Fala meus amigos, beleza? E aí galera, vamos dar uma olhada nessa máquina 40 polegadas Esse é o modelo que nós chamamos carinhosamente de 4x2 pessoal, porque ela usa aqui o controle nosso de 4 players, porém com 2 players só A gente faz aqui o encaixe só para 2 players aqui, dá um espaço muito grande Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em detalhes, está aí a primeira lateral da menina Presta atenção que máquina massa galera, olha só, vamos dar uma olhada de frente aqui Olha o tamanho desse controle pessoal, enorme né? A parte de baixo, esse modelo pessoal exclusivamente é comercial, tá bom? Ele usa crédito né, ficheiro padrão e é para usar em estabelecimentos comerciais né, bares, enfim Onde a pessoa quiser colocar ele para uso comercial, galera, muito bonita a máquina, olha aí Legal né, está rolando aí o King of Fighters 97, dá uma olhada aqui em detalhes também na outra lateral Olha que máquina bonita galera, massa né? Muito legal cara, eu gostei demais dessa máquina, ficou pronta agorinha pouco né? A gente agora vai dar uma geral nela, vai limpar ela toda para poder embalar Mas olha, muito legal ó, bem bacana né pessoal? Chique demais Eu gostei demais dessa máquina, realmente vai fazer sucesso hein? Aonde ela estiver vai chamar atenção pra caramba Bonita a máquina né, olha só o controle dela, muito grande cara, enorme Bonita a máquina, e o ficheiro né? Bem bacana Bom, então é isso pessoal, um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês, a máquina bem bonita Lindona, 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 essa máquina vai para o Espírito Santo Legal né? Bacana Os detalhes né pessoal, do controle aqui ó Olha só os personagens né? Olha só que legal, aqui também ó Bem legal né? Um capricho né pessoal? Capricho aí padrão, malvadeza né? Tá louco meu amigo, é isso aí Vamos lá então, muito obrigado pela paciência e pela audiência Que máquina top hein? Legal Vamos lá então pessoal, muito obrigado, valeu Chique pra caramba Uou